A ELEGÂNCIA COMPANY tem uma mega novidade. Agora você encontra todas as lojas em um só lugar. A ideia é trabalhar com o maior número de marcas de luxo, de cosméticos e maquiagem. No primeiro piso você encontra uma das novidades da ELEGÂNCIA COMPANY, um setor dedicado apenas a maquiagem e cosméticos. Nesta fase otimizada, a ELEGÂNCIA COMPANY quer oferecer melhores serviços e atendimento, com direito à área de descanso para o cliente, espaço de atendimento VIP para o setor de atacado e coffee shop. E o outlet queridinho de nossos clientes continua todo vapor. Agora no segundo piso, ao lado da recepção. A ELEGÂNCIA COMPANY está localizada no edifício Vitória, Avenida Adriancara. Esperamos todos vocês nessa nova fase.